Em sua visita a Barretos no último sábado, o candidato a presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, do Partido Social-Liberal, PSL, acompanhou parte do desfile pelo aniversário de Barretos, do palanque montado na Praça Francisco Barreto. Em seus percursos pela praça, o candidato estava sempre acompanhado pelos seus apoiadores e seguranças. Embora o aparato de segurança em torno dele fosse rigoroso, em vários momentos Jair Bolsonaro tirou selfies com eleitores. A reportagem acompanhou um dos tumultuados deslocamentos do candidato no meio do povo e perguntou inicialmente a Bolsonaro sobre os seus planos para o setor agropecuário. Garantia da propriedade privada que não temos mais invasões, indústria das multas no campo, infraestrutura, ganância fiscal, o governo quer modificar a lei Candi para cobrar SMS do produto, dos nossos commodities. Tem muita coisa errada acontecendo, vamos tentar mudar isso aí tudo, ok? Em outro momento, a reportagem indagou ao candidato sobre a reação do mercado econômico à posição dele nas pesquisas. Qual a sua resposta para o mercado, uma vez que o dólar aumentou, Qual a sua perspectiva de chegar ao segundo turno? Quem tem que dar a resposta é o Temer, eu não sou presidente ainda. Já na saída do desfile, Bolsonaro respondeu se participará ou não dos próximos debates. Bolsonaro, você vai participar dos debates ou não? Alguns sim, outros não. Teve um que eu não fui e foi cancelado, eu dou Ibope. Qualquer pesquisa aí, 90%, diz que não assiste, eu não vou. O candidato cumpriu outras agendas em Barretos e se fez acompanhar por um de seus filhos e por Janaína Pascoal, advogada cogitada inicialmente para ser vice de Bolsonaro. Janaína foi autora de um dos pedidos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Estou apoiando a candidatura dele, porque eu acho que é muito importante para a gente poder continuar depurando o país, tanto na esfera do crime de massa, como na questão do crime de poder. Eu acho que a candidatura dele, para mim pelo menos, representa isso.